O que é a panela? O que é o que é a panela? Eu fumo! Tá foda! Pode tirar, né? Se a suspensão passa, eu repulho! Em vez de fechar a geladeira, deixa abrir! É mesmo! Vai bater um aqui e de frente ele tem um aqui, né? Isso aí, né? Deve nem botar isso! Quando é preciso! Quando é preciso, aí tá fora! O que é a panela? O calor! O calor! Eu tô merretendo! Esse aqui não tá com proviso! Porque proviso da calapê, né? O calor! 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 Tirando aqui, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.